salve salve amigos da wbo tv aqui quem você fala wbo galera hoje estamos aqui no musa museu da amazônia né galera aí aqui galera é umas trilhas são vários várias trilhas que te leva para vários lugares né tem um serpentário se você quiser ver peixe é ali ó não pode fumar na trilha beleza e eu tô indo lá para o observatório né tentar ir lá para o observatório aqui eu aluguei essas galochas aqui ó as botas de uma chuvida hoje então foi bom alugar as botas né fica até mais interessante olha aí tem serpentário samambaias aquário lago o musa ele fica ele fica na amazônia né no no em manaus na capital beleza fica bem na ponta da cidade a cidade é bem pequena né de um ponto para o outro independente onde você esteja é de um ponto para o outro é muito curto 30 quilômetros se você tiver no ponto você chega no outro extremo 30 quilômetros de uber o uber gira todo de 30 reais um real por quilômetro então aqui se você ficou por ficar somente em manaus não é interessante alugar um carro até porque se você for é e ir para mais longe também eu creio que não seja muito interessante e aqui pode aparecer bicho pode aparecer bicho de todo lado aí e ali tinha uma roca ali onde tinha algumas apresentações creio eu a gente está próximo ao onde tem um observatório né vamos subir lá a torre 650 metros da torre nós estamos esse caminho aqui é o caminho da torre bom e aí o caminho da torre eu tava distintos né vamos subir aqui oh oi 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 é que são o e oi 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 eu Então vocês, estou levando vocês aqui Vocês acompanham tudo em 360 graus Tem essa oportunidade aqui Só no canal da WBOTV Estou fazendo diversos vídeos assim Para vocês De todas as cidades que a gente visita Nesse Brasilzão Aqui, do nada Tem várias fotos Esse aqui é o retrato de um velho Caiapó Caiapó Aí tem o nome da aldeia ali É bem complicado ver o nome da aldeia Complexo Ainda hoje eu vou fazer um passeio Privativo num barco Num barco Já reservei aqui Vou mostrar para vocês como faz esse passeio Peguei o contato de um cara Gente boa Olha aqui, show de bola lindo O Cocar Sagrado dos Povos Xinguanos Xinguanos ou Xinguanos Em Manaus aqui eu já tomei banho com o Boto Já fui lá no encontro das águas Visitei tribos indígenas Cara, oportunidade única Show de bola A alimentação aqui Tem algumas coisas diferentes E até o nome é complexo da gente dizer assim De falar Que a gente não encontra muito Por aí Aqui a internet não funciona Estamos dentro da mata mesmo Então é Tem Tucupi Tem Tucumã Cara, tem muita coisa Eu não sei nem o nome Por isso que eu não vou Estar me arriscando aqui A falar e dizer errado Mas tem comidas Típicas dessa região Tudo aqui É com base na banana Tem uma banana aqui Chamada Como é o nome da banana Pacovan É uma banana enorme Enorme zona Grandona Que tudo eles botam Bota dentro do pão Bota dentro da tapioca Bota dentro da farofa Tudo eles fazem Olha o tamanho dessa árvore aqui Certeza Essa árvore aqui tem mais de 100 anos Vamos ver aqui Tem escrito aqui É um angelim Pedra Angelim vermelho É uma leguminosa Angelim Massa Então vamos acompanhando aqui tudo Em 360 graus O bom do vídeo Pau aranha Tem um homem aranha E tem um pau aranha Esse aqui Tudo está catalogado Como vocês podem ver aqui Olha o catálogo As árvores todas estão catalogadas Na trilha Então você tem que vir com disposição Se estiver chovendo muito Aqui ainda bem Que estava chovendo E deu uma parada E deu uma parada Se estiver chovendo muito Esse passeio aqui Infelizmente não dá para fazer Eu acho que é mais por isso Hoje é sábado Eu acho que é mais por isso Que a galera Não está vindo fazer Esse passeio aqui Porque deu uma chovida Bom para a gente Que está fazendo passeio Exclusivo Praticamente Dentro do Musa Vamos continuando Vou contar para vocês aqui Que eu sofri um rompimento Do ligamento Do LCA Que é o ligamento central Do joelho Eu sofri um rompimento Do ligamento Estou andando um pouco ruim Aqui eu estou andando Até um pouco melhor Já estou me acostumando A andar Com esse ligamento rompido Mas tem as sensações De falsete Aqui e acolá Já levei duas sensações De falsete Depois que eu cheguei aqui No Amazonas E tipo Caí Não é muito interessante Tem que fazer a cirurgia Mas Tomei banho Com os botos Me exercitei Tomei banho No Rio Negro E parece que eu estou Um pouco curado Torre Torre fica para a direita Ó 400 metros da torre Estamos chegando na torre Galera Aguenta aí A torre Chegar lá vai ter a história Um pouquinho da torre Eu vou contar para vocês Mas vai dar para você Ver toda a mata Aqui para visitar o Musa Hoje